Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já vai escrevendo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo como esse. Hoje estamos aqui na Ponte Nova, em Sertonópolis. Já tá de noite, não vai dar pra ver, quase. Aqui tá meu pai, ó. E aí, pai? Aqui tá minha mãe. E aí, mãe? Aqui tá meu irmão, ó. Ali tá minha avó, bem escondidinha. Meu avó tá lá, depois eu mostro ele pra vocês. Mas, gente, pra quem não sabe o que eu tô escando ainda, ó. Eu tô escando camarão e lambari vivo. Tá, gente? Camarão e lambari vivo só. É, eu vou ali, tá pegando um camarão? Pra me escar. Calma aí, gente. Vou pegar um camarão aqui. A gente tá pegando um camarão vivo, né? Nós vamos posar as barracas. Já tá aqui as duas barracas. Ai, é difícil pegar camarão vivo, hein? Ó, gente. O tanto camarão que tem. Ó. Tem um montão aqui nesse potinho aqui. Não vai dar pra mostrar tudo pra vocês. Eu vou tá pegando dois, porque o meu anzol é bem grandinho. Acabou de jogar, mãe? Não. Calma aí, gente. Vocês tão no escuro aí? Ai, gente. É que eu vou ter que escar aqui. Eu não sei onde que eu posso deixar o seis. Você vai tá pegando aqui. Aqui, ó. Eu não sei onde que eu posso tá. Oi, Henrique. Segura o meu celular aqui rapidão, só pra me escar. Segura, mostrando eu aqui. Ó, gente. Pra quem não sabe, euisco o camarão assim, ó. Aqui, ó. Esco assim, gente, ó. De jeito mais fácil, ó. Você escar camarão. Euisco ele. Depois eu vou escar outro aqui, ó. Ai, meu Deus, gente. Saiu pelo rabo do norte, ó. Só sobrou a cabecinha dele, mas eu vou colocar a cabeça mesmo, gente. Pode deixar camarão, não. Mais um aqui. Às vezes eu acabo escando eles assim, ó. Pra mim é mais bom. Mas se você quiser jogar... Pode gravar aí, Henrique. Calma aí. Só vou jogar a minha vara lá e já pego vocês, tá, galera? Ai. Pra quem não sabe, ó. Eu tô com uma chumbadinha. Bem pequena, ó. Não precisa ser tão grande, né? Tá pegando traíra, curvindo essas coisas. Mas tá com bastante luz aqui, né, Henrique? Muita luz. Eu vou ir lá mostrar pra vocês. Eu jogando. Ô, Deus. Ai. Ó, gente. Pra quem não sabe, eu... Tem essa varinha minha aqui, ó. Que eu mesmo criei em ela. Eu vou estar jogando aqui. Dá um espacinho, Henrique, porque senão vai acertar você. Ih, pisou todo mundo. Será, pai? Pisou. Calma aí, gente. Minha vara foi torta aqui. Calma aí, Henrique. É, consegui tirar, gente. É que quando eu faço minha vara reta, ela cruza. Entendeu? Henrique, eu vou acertar o teatro. Não pode dar um espacinho aí, Henrique. Tá bom. Joguei lá, gente. Agora eu vou ver essa varinha minha que não tá nem batendo quase. Nem batendo tá, aliás, né? Tirar da água aqui. Já não tá pegando. Eu vou tirar da água e guardar ela ali, gente. Já vou pegar o peixe. Só vou aguardar ela aqui, ó. Ficar aguardando ela. Mas que tu sabe, eu vim bem armado pra pegar peixe. Pra pegar uma vinha boa, com uma bolinha, com uma água bonita. Tá, deixa a na vara aqui, ó. Dá aí. Ó, vou tá mostrando tudo pra vocês, passo a passo. E aí, Edu? Hum? Eu não tinha mostrado o meu irmão. Tô apresentando ele agora. Cadê o vô? Ô, vó, cadê o vô? Tá aqui, ó. Cadê o vô? Não sei. Não sabe? Você vai sair no banheiro. Ah, o vô foi no banheiro. Gente, eu vou tá gravando aqui, ó. Tomara que meu celular não caia. Que já caiu monta de vezes. Tomara que não caia. Deixa gravando aqui pra vocês. Tchau. Tchau.